Título 12 A harmonia reinava na casa e depois que chegaram da procissão, Eugênia tomou uma decisão. Lina vai dormir no quarto de Estela. Fico feliz que tenha mudado de opinião, meu amor, mas o quarto só tem uma cama. Lina dorme praticamente no chão da sala. Hoje ela dorme no quarto com o que tem. Amanhã vou com você até a cidade e compramos outra cama. Vamos arrumar o quarto de maneira que as duas fiquem confortáveis. É um cômodo grande. Aderbal abraçou-a com carinho. Lina vai ficar muito feliz. Eu sei. E antes que me pergunte, já vou responder. Depois que Melissa partir, Lina continuará no quarto. Nada de construções lá no quintal. Se quiser, eu deixo você reformar o barracão, mais nada. O lugar dessa menina de hoje em diante será no quarto que foi de nossa Estela. Não vejo a hora de contar a novidade, pois não vamos perder tempo. Imagino que ambas estejam no quarto, tagarelando e vendo as revistas de Mises. Eugênia entrou de mansinho. Lina estava deitada de bruxos na cama, com as pernas para o alto, os cotovelos apoiados no colchão. Melissa estava ajoelhada no chão. Elas folhavam uma revista e riam. De que tanto riem? Melissa levantou-se e correu até Eugênia. Veja, tia, como a nossa Miss é linda. Eugênia apanhou o exemplar da revista Manchete e leu. Receita para ser Miss Brasil. A revista ensina isso? Ensina, tia. Quem sabe eu não possa ser Miss um dia? Gostaria? Ah, deve ser uma grande emoção ser escolhida a mulher mais linda, mesmo que o encanto dure só um ano. Eugênia meneou a cabeça. A beleza passa, vai embora. O que fica, o que vale por toda uma vida, é a beleza interior. A beleza de coração, a pureza de sentimentos, isso sim. Mas não podemos ter as duas belezas? Quis saber, Lina. Eugênia riu. Podem. Na idade em que estão, podem tudo. Eugênia aproximou-se de Lina e sentou-se na beirada da cama. Querida, conversei com a Derbal. E já resolvemos que você vai passar a dormir neste quarto a partir de hoje. Não. Por que não? Ela se surpreendeu com a negativa. Porque se eu dormir aqui, a Melissa não vai ter onde dormir. Não tem problema, querida, respondeu comovida. Melissa vai dormir na cama e você vai dormir aqui ao lado, apontou. Amanhã, eu e a Derbal vamos providenciar outra cama. Vou ficar no quarto de... Ela gaguejou. De Estela? De Estela, completou Eugênia. É, claro. Tenho certeza de que onde quer que Estela esteja, se sentirá muito feliz em saber que seu quarto vai ser ocupado por uma mocinha tão especial como você. Lina abraçou-a e beijou-a no rosto. Obrigada. Obrigada. Depois, sentou-se na cama e começou a chorar. Melissa aproximou-se de Lina e passou as mãos sobre os ombros dela. Por que chora? Estou feliz. Dona Eugênia e seu Aderbal têm feito muito por mim. E agora tenho a sua amizade. Eu choro de felicidade. As três abraçaram-se emocionadas e felizes. Num canto do quarto, o espírito de uma jovem, cujo halo de luz ultrapassava os limites físicos do corpo, sorria feliz e emocionada. Obrigada, mamãe. Sabia que a sua rabugice duraria pouco tempo. Na noite anterior à partida, Melissa fechou o senho. Eugênia quis saber. Aderbal assuntou, mas nada. Ela se limitou a dizer que morreria de saudades. Estou triste, Lina. Não fique. Não quero voltar para aquela casa. O ambiente me oprime. Tenho nojo daquele homem. Quer que eu vá com você? Deus me livre e guarde. Por quê? Jurandir é um pervertido, um doente. Gosta de meninas da sua idade. Fico com receio de Jurandir se engraçar com você. Lina levantou-se e estufou o peito. Meteu as mãos na cintura em posição desafiadora. Pois que esse abestado se meta comigo. Eu bato no cão e ainda dou um chute certeiro ali, bem no meio das pernas. Acidou. E depois ainda o capo e dou as partes para os cachorros comerem. Melissa achou graça. Só você para me fazer rir numa hora dessas. Pois se eu fosse você, faria eu mesmo. Como? Quando ele olhar para você com cara de bobo, todo melado, dê um chute no meio das pernas dele. Ele pode reclamar com minha mãe. Duvido. Ele está fazendo coisas erradas. Pode ameaçar você, mas não tem coragem de ir até sua mãe. Inverta o jogo. É, posso bater, arranhar. Não! Nada de machucados que apareçam. Daí sim ele poderá dizer à sua mãe que você é louca e agressiva. O jogo pode virar contra você. Se der um chute bem dado, certeiro, ele não vai ter do que reclamar. Só vai sentir dor, muita dor. Ah, dor é o que eu queria que Jurandir sentisse. Muita dor. Pois faça isso. Melissa pensou um pouco. Mas você vai estudar só ano que vem? Seus padrinhos vão me arrumar uma professora particular. Eu mal aprendi a ler e escrever. Querem me preparar para eu passar no curso de admissão. Dona Eugênia diz que sou inteligente e tenho condições de cursar o ginásio. Já estou passando da idade. Daqui a pouco já estou com idade para o científico. É mesmo. Se quiser, eu posso lhe emprestar os livros que utilizei na escola. Eu guardei todos. Eu adoraria. Vou providenciar e mandar pelo correio. E quando eu vou vê-la de novo? Só na Páscoa do ano que vem? Não. Vou arrumar maneiras de vir mais vezes para cá. Agora, mesmo com Jurandir por perto, Seria bom ter você comigo por alguns dias. É? Vai ter concurso de MIS. A TV Itacolomi não vai transmitir ao vivo. Contudo, já sei que o concurso vai ser transmitido pelo rádio e passar na televisão na semana seguinte. É uma boa desculpa para você passar uns dias comigo. Ver televisão? Os olhos de Lina brilharam animados. É, igual aquela que vimos na loja outro dia, quando fomos à cidade comprar sua cama. Mamãe comprou uma à prestação. Jurandir pediu. As duas riram e Lina advertiu. Seu Aderbal disse que custa muito caro. Comentou também que não se acostumou com a modernidade. Prefere o rádio. E de mais a mais, parece que aqui não tem, não tem sinal. É, foi isso que eu ouvi. Vamos conversar com o padrinho. Vamos? Obrigado. Vamos. Vamos. Obrigado.